Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias mais uma vez e hoje vamos falar sobre esse filme chamado Fatos Estranhos, um filme antigo, já não é tão novo o filme, é um filme, considerado suspense e terror, de um filme de 2011, é um filme antigo, eu vi esse filme, eu não lembrava, comecei a rever ele hoje, ai, quase caiu o celular, comecei a rever ele hoje e daí eu percebi que eu já tinha visto esse filme uma vez, o que consta nesse filme, eles tem um grupo de amigos, 5 pessoas, eles vão sair pra passear na neve, vão pra uma casa isolada no meio do nada, digamos assim, uma casa isolada pra eles ficarem lá, relaxar, passear, curtir, mostrar, fazer umas loucuras lá nessa casa, né, tipo ficar de boa lá, relaxar, ficar uma casa de campo, assim, mais ou menos isso, daí tudo começa na viagem, eles tão indo de boa, tranquilo, daqui a pouco aparece um furgão atrás deles, e começa meio que a perseguir, a fazer umas coisas estranhas, chega perto e para, e fica meio que observando eles, e fica seguindo eles a viagem inteira, daí eles começam a achar estranho, né, esse furgão, assim, ué, o que esse cara quer? E ele atrapassa, daí vai meio que reduzindo, e chega perto deles, daí eles se atrapassam, daí o cara começa a seguir eles pra onde eles tão indo e tal, eles acham meio estranho, mas continuam a viagem, né, e vão indo e continuam a viagem, daí vão enquanto, no começo eles não acham que são um cara mesmo que tava brincando, alguma coisa assim, beleza, daí continuam andando, eles vão indo, vão indo, vão indo, né, eles falam, tô com fome e tal, né, aí vamos procurar então um restaurante, né, daí, ah não, aí vamos chegar primeiro na casa, depois a gente vai no restaurante, não, não, vamos no restaurante, tá, daí eles acham, eles se perdem no caminho, e lá, e daí vão lá, e acham o caminho certo pra casa e tal, e eles acham um restaurantezinho antes, e entram lá pra comer, estão lá sentados, comendo, conversando, e tem um cara que fica sempre filmando lá, o tal do Léo, ele fica sempre filmando tudo, ele compra uma câmera nova, e ele fica filmando tudo, ele fica filmando as pessoas, filmando o carro, filmando, fica filmando tudo, né, nessa viagem aí, porque ele disse que ia fazer um documentário com as pessoas, que ela adora o documentário, beleza, e todo mundo fala, tá, beleza, filma aí, né, mas daí, ele ficou meio enjoado, e o cara toda hora filmando, mas aí, quando deixou de filmar, daí beleza, né, ele tá lá filmando, e esse cara lá, quando eles estão lá, daqui a pouco aparece uma savan lá de longe, começa a seguir, daqui a pouco, passa bem perto de onde eles estão, eles estão sentados assim, na mesa, dentro do restaurante, e essa avó passa ali, bem devagarzinho, para onde eles estão, assim, bem na frente de onde eles estão, dentro do restaurante, né, daí um deles vai lá, e tenta tirar satisfação, a avó sai fora, daí eles vão chegando lá, e pô, não chegam na casa, daí quando chegam na casa, daí eles não conseguem ligar a luz e tal, daí aparece a tia, dessa mulher que tinha, essa menina, mulher aí, que tinha conseguido, que emprestava essa, que emprestou a cabana para eles, né, prestei, ah, desculpa, eu me esqueci de falar, e arrumar aqui, quebrou a luz e tal, não sei o que, bababá, ela tinha, ah, eu tive que voltar, porque senão vocês vão ficar a ser luz, até vocês irem embora, então eu voltei para arrumar vocês, daí ela arruma a luz, daí liga, daí ela funciona a luz, eles estão lá de boa, estão lá conversando, comendo, bababá, e papo vai, papo vem, daí eles acordam, no outro dia, eles decidem assim, ah, vamos dar um passeio pela região, daí tem um Mark, que é o cara que quer fazer aventuras, quer ficar andando pela neve, não sei o que, e andando para ir para lá e para cá, para poder fazer uma aventura diferente, umas coisas diferentes, e falam assim, não, não quero ir não, não quero ir não, não sei o que, vamos, 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 eu sei, é bem legal, a gente pode ir na caverna e tal, e é uma caverna bonita, não sei o que, bababá, daí eles vão, eles acabam se perdendo na floresta, daí eles ficam brigando entre si, para lá e para cá, e eles ficam para lá e para cá, até que depois de um tempo eles conseguem se localizar e voltam para casa, beleza, e quando eles voltam para casa, né, eles começam a voltar para casa e tal, e começam a ficar de boa de novo, estão conversando lá, comendo e tal, até que eles usam uma batida na porta, forte, daí eles vão lá na frente e pegam, tem uma fita, uma fita, faz tempo que eu não vejo fita, nossa, uma fita de videocassete, de uma filmagem, né, daí eles botam no videocassete lá e começam a ver, e ver alguém que estava observando eles desde, quase desde que saíram da cidade onde eles estavam, né, e eles foram vendo, e eu disse, daí, foi aproximando cada vez mais eles, filmando de longe, depois filmando no restaurante, depois filmando em outro lugar, filmando atrás deles, e foi seguindo eles, seguindo até chegar na casa, né, depois tem um momento que aparece na filmagem, o cara dentro da casa, filmando eles dormindo, né, eles estavam tudo dormindo, e esse cara entrou na casa, filmou todo mundo, por não ter a chance de machucar eles, né, os caras estavam tudo dormindo, e ele filmou todo mundo, foi lá, nessa altura assustado, já desesperado, né, e com medo já, porque o cara conseguiu entrar na casa, eles começam a ouvir barulho pela casa, e eles estão com medo e tal, e resumindo a história, pra não rolar muito, né, porque eles vão ficar sempre com esse medo, vai pra cá, vai pra lá, e olha aqui, olha lá, esse cara que tá na casa, vai lá, invade e mata todo mundo, pra ele dar a entender que mata todo mundo, porque ele simplesmente aparece correndo, e pá, e daqui a pouco cai todo mundo, e a câmera do Lelta, que ele tava filmando, para de filmar. Daí mostra, né, um pouco mais a história desse cara aí, não mostra quem é o cara, o porquê, só mostra que ele vem seguindo eles desde antes, já marcou eles desde antes, tava observando eles saírem, tava observando eles se encontrarem, tava observando, bicho, desde antes isso aí, e o cara já tava meio que marcando eles, pra hora que eles chegassem em algum lugar, pra ele poder pegar eles. Ele é um, tipo um serial killer, né, que ficava filmando, ficou de olho neles o tempo todo, pra hora que chegar num momento que ele possa pegar eles sozinho, pegar eles em algum lugar, né. É tipo um found footage, só que com, digamos assim, com o assassino vencendo, né, porque geralmente found footage, que tem assassino, geralmente eles matam o assassino, ou eles fogem do assassino, né. Só a não ser que seja, tipo, pé grande, essas coisas dele, os caras vão lá, põem e desaparecem. Alguém acha as filmagens, que eles viram que eles foram pra lá e tal, né, mas é um filme legal, é um filme bem tenso, assim, que tu vê esse cara perseguindo, só que daí tu, pra mim, entra aspas nesse filme, né. É um filme legal de se ver, interessante, mas eu fiquei pensando, né, pô, são cinco pessoas contra um cara, né, eles podiam ficar tudo no mesmo lugar, esse cara ia ter que entrar armado, pra poder pegar cinco pessoas numa vez, né, eles podiam se posicionar numa forma que o cara fosse entrar, eles podiam pegar e matar esse cara, esse cara não ia conseguir pegar os cinco pessoas na porrada, entendeu, tinha dois caras e mais três mulheres, todo mundo podia pegar uma faca, podia pegar um pedaço de pau, pegar alguma coisa, na hora que o cara entrasse, eles podiam pegar ele de porrada e matar esse cara, né, mas, é que eles ficavam só, ah, 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 ai, não, a gente estava na casa, ah, 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 ficavam só chorando, sabe, não fica, não, tipo, não tem, é o típico, personagem burro que não sabe o que fazer, então, em cinco pessoas, contra uma pessoa que está dentro da casa, está invadindo, aí, tipo, se eu, a ideia, tudo bem, que filme de terror não teria graça, né, se não tivesse personagens burros pra morrer, né, porque daí, se fosse uma personagem inteligente, né, que pensasse, pô, vamos em cinco, vamos fazer um plano aí, esconder, vamos procurar esse cara, nós cinco, pegar esse cara, matar ele, né, tem nós cinco andando aí, ver se a gente acha esse carro, esse cara, que sabe que ele está na casa, então, ele deixou o carro por aí, então, vamos vazar daqui, né, então, sei lá, eu acho que nisso, peca nesse filme, que eles fazem um personagem burro, e um personagem sem, tipo, nenhum tipo de reação inteligente, que, só é feito pra chegar ali e morrer mesmo, né, eu acho que daí, peca nessa parte do filme, mas, né, tem que dar uma, tem que fazer de conta que os personagens são inteligentes, né, mas, na verdade, pra mim, esses personagens são todo burro, são cinco contra um, facilmente, eles podiam dominar esse cara, né, mas, né, então, veja aí seu filme, é um filme de 2011, é um filme já mais antigo, é Fatos Estranhos, em português, né, mas, mas, você achou, tem no Amazon Prime, Prime Video, né, então, não esqueça de se inscrever, e deixe o seu like, e até, boys.